Música Vocês estão aptos para a tarefa Arcanjo Miguel, canalizado por Leslie N. Menzies, em outubro de 2017 Respirem fundo, respirem fácil, tudo está se revelando no tempo perfeito As agitações, como vocês nunca enfrentaram, estão correndo bem na frente dos seus olhos Dentro de vocês mesmos, de suas famílias, do seu mundo Em todos os lugares para onde se voltam, há caos Caos, meus queridos, é igual a oportunidade de mudança e transformação No início do ano de 2017, falamos dos novos começos e do fim de muitos padrões antigos Vocês certamente os testemunharam Respirem fundo, meus queridos Vocês estão aptos para a tarefa A cada nova experiência, vocês estão obtendo novas ferramentas de conscientização E a capacidade de crescer com o fluxo Vocês conseguem sentir o crescimento, queridas almas Nesta existência, nunca se sentiu essas experiências em tão rápido andamento Muitos dentre vocês se sentem completamente exaustos Suas energias estão gastas Respirem, meus queridos Descansem quando precisarem Lembrem-se em seu coração De sua escolha para vivenciar esta existência Sabendo que tudo seria desmantelado e reconstruído E que vocês foram os arquitetos Ao reconhecerem Terem fé e confiança de que tudo está no tempo divino e perfeito Isso lhes permite fluir com facilidade e graça Compreendendo a perfeição da criação Meus queridos A cada dia é um novo início para vocês Permitam-se remover a poeira E avançar para um território não demarcado Porque isso é o que cada novo dia traz Permitam que o seu foco e a sua força Estejam na preparação daquilo que se desenvolve Meus queridos Vocês estão criando a cada novo momento Permitam que a sua intenção seja criar com o amor E a luz que vocês trazem para esta nova terra Vocês estão criando com o amor e a luz que vocês são Esses são os blocos de construção A criação nesses moldes Só pode produzir tudo o que ouvimos vocês invocarem Em suas orações e desejos Vocês, os seres criadores Ao utilizarem suas modalidades de amor e luz Estão se empenhando em trazer a paz eterna para o planeta O amor ordena que todos os seres sejam iguais Com infinita abundância fluindo Isso é o que vocês estão criando Vocês só podem estar vendo refletido no mundo externo O oposto neste momento Mas, nos próximos momentos à frente Todos reinarão em amor e luz A era dourada que vocês estão criando A era dourada que vocês estão criando está bem em sua frente Vocês estão trilhando o caminho Praticando o que pregam E cada passo que vocês dão Ilumina o caminho Para que todos sigam Continuem concentrando-se no amor e luz É tudo o que há Vocês são amados e apoiados Pelos incontáveis seres neste momento Estendam suas mãos Vocês nos sentirão Abram seus corações Vocês nos conhecerão Venham ao seu lado, queridos corações Estamos sempre Apenas agora vocês reconhecem isso plenamente Deixem brilhar o seu amor Sejam a luz na vida de alguém E isso vai se expandir de modo exponencial Interna e externamente Tempos sagrados Tempos empolgantes nunca antes experimentados em pleno corpo Vocês são poderosos seres criadores E muito amados E assim é Eu sou Arcanjo Miguel Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto